Música Velocidade e adrenalina sobre duas rodas Música Público presente, mesmo num calorão danado Pra assistir as provas de abertura dos campeonatos goiano e brasileiro de superbike Curtir aí, né? O pessoal correr, as motonas bravas Movimentada no domingo também, né moça? Dá sim, dá um diferenciado, porque é mais difícil ter isso em Goiânia, né? Foi quando tem, a gente tem que aproveitar E dá pra vir pro autódromo em família também Aliás, a Clarice já adora uma moto Até de vez em quando o meu pai me leva pra escola na moto Então você gosta muito mesmo? Aham O goiano de superbike já virou o maior campeonato regional de moto velocidade do Brasil São seis etapas que acontecem aqui no Autódromo de Goiânia E recebem pilotos do país inteiro Música É o maior estadual do Brasil hoje Sem lembrar o piloto do Brasil todo Tem pessoal do Nordeste vindo correr aqui Do Pará vindo correr, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Todos estão aqui hoje correndo E a maioria deles filiado no estado de Goiás Pra correr o campeonato nosso, campeonato estadual Eles competem em 11 categorias Na Master, com pilotos acima de 40 anos Jírio Siman levou o primeiro lugar Difícil é a hora da largada O que antecede a largada A gente fica muito tenso, né? Eu larguei na pole Então minha preocupação era largar bem E chegar na primeira curva bem Que aí passava o perigo que é a primeira volta Graças a Deus larguei bem, cheguei na curva Aí fui mantendo a primeira colocação Foi bem mais fácil E fui olhando pra trás, administrando o segundo lugar Que não tava chegando Se chegasse eu apertava Eu tava bem, graças a Deus E foi maravilhoso Ganhar em Goiânia aqui não é qualquer coisa não Aqui é muito legal O brasiliense Fernando Sobral ficou em segundo Ano passado eu fui campeão Eu tive a sorte de ser campeão Esse ano parece que vai ser mais difícil Mas eu vou me esforçar O campeonato tem outras cinco etapas ao longo de 2019 Promessa de sucesso em todas elas Até porque todos concordam Temos a melhor pista do Brasil Pra quem acelera sobre duas rodas Essa pista é excelente É muito boa Muito segura É ótimo E os caras estão com a estrutura excelente aqui E os caras estão com a estrutura excelente aqui E os caras estão com a estrutura excelente aqui E os caras estão com a estrutura excelente aqui E os caras estão com a estrutura excelente aqui